Mas posso tomar a minha decisão Vou te adorar pro eco da vida E pegar pra frente o meu coração Sei que não mereço Pelo meu carinho Só que eu me conheço E eu sou pra mim Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo